De segunda a sábado até às 22 horas, aberto, te esperando pra você fazer economia. Então muita gente que tem lanchonete, muita gente que... Toqueiro, pizzaria, restaurante, pode vir pra cá que você vai achar tudo aqui. Calva Tacadista, aqui você vai encontrar vários itens, muito estoque e preço baixo. Preço baixo é aqui. Ó, essa é a sessão de frios, tem muitas ofertas pra você que usa bastante aí no seu restaurante, por exemplo, mussarela. Essa promilate custa só R$2,78 o quilo, vendemos em peça, hein gente. Então você faz aí as contas pra fazer mais economia. Tem muito mais pra você na sessão de frios aqui. Vem encontrar tudo no Calva Tacadista. E não precisa fazer cadastro também, né? É, só chegar, pegar, a não ser que seja um cliente grande, tipo, mini mercado, ele pode comprar por telefone e a gente entrega pra ele. Perfeito. Óleo lisa. Óleo lisa, custa somente R$0,99 a lata. Só vendemos em caixa com 20 latas. Então já leva 20 latas. Tô falando, você que tem estabelecimento, você procura fazer economia, não procura? Calva Tacadista tem também essa oferta no café tradicional seleto. Café seleto, custa só R$3,96, embalado com 4 unidades. Dá 1 quilo aí. Perfeito. Já que levou o óleo, vai levar o café. Vamos levar também o arroz, que tá ali na frente, ó. Esse é o arroz namorado. É o namorado, arroz de excelente qualidade. Ele é tipo 1, em pacote de 5 quilos. Custa R$3,79 o seu pacote. Então já... Vendemos solto e também em fardo com 6. Perfeito. Já anota aí o endereço, hein. De segunda a sábado até às 22, Avenida Rio das Pedras 2118, no Jardim Anicanduva. Para mais informações... No 67216000. Calva Tacadista.